A nossa equipe recebeu denúncias de um terreno abandonado na estrada do trabalhador, onde assaltantes se escondem para roubar os pertences das vítimas que passam pelo local. Flora, que é estudante, conta que para fugir dos assaltos, usa como meio de transporte mototáxi. Comigo nunca aconteceu, mas aqui seis horas e a partir da tarde, por exemplo, e à noite você não pode andar sozinho aqui. Tem que pegar moto, porque acontece assalto, já aconteceu assalto seis horas, que é um horário que ainda passa gente. E aqui também já aconteceu bastante um terreno que tem aqui vazio também nessa rua, dos assaltantes ficarem escondidos aí. Já aconteceu de não ter moto. A partir de um dado horário ali, dez e meia mais ou menos, não tem moto. Então eu tenho que sair mais cedo de lá, você tem que mudar a sua vida toda para poder não acontecer nada. Eu passo aqui diariamente, tanto para mim e para a faculdade, quanto para buscar minha filha na escola, mas eu passo só durante a manhã, durante a tarde no máximo. A noite eu nunca passei e também eu tenho um pouco de receio de passar por aqui, não só por esse lugar exatamente, mas a rua toda vindo do Max. Não sei se é por eu ser mulher, eu fico nesse receio, aí eu fico com medo de passar por aqui. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, mas eu tenho realmente esse medo.